Música Olá, bom dia! São 9 horas e 52 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta terça-feira está no ar. Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Amazonas anunciam o fim da greve após 11 dias de paralisação. Parte das exigências foram atendidas e eles chegaram a um acordo. A greve resultou num acúmulo de mais de um milhão de correspondências. O retorno às atividades foi definido durante a assembleia realizada nesta segunda-feira. As entregas em atraso devem ser normalizadas em pelo menos 15 dias. Os carteiros devem retornar ao trabalho hoje. O estudante Erilson Dantas de Oliveira, de 18 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus alternativo na noite desta segunda-feira, na Avenida Altaz Mirim, Jona Leste de Manaus. O fato ocorreu por volta das sete e meia da noite. A vítima foi atravessar a avenida sentido Distrito Industrial, mas tentou voltar. No entanto, ele foi atingido pelo alternativo que, segundo testemunhas, estava em alta velocidade. O jovem foi arremessado por cerca de 10 metros ao longo da via. Erilson morreu na hora. Nenhum passageiro que estava no ônibus se feriu. O motorista foi preso e levado para o 13º Distrito Integrado de Polícia. Considerada uma das ruas mais perigosas de Manaus, a Avenida Altaz Mirim registra a sua sétima morte. Os moradores que vivem próximo ao local denunciam o excesso de velocidade de ônibus alternativos e executivos. São todas essas lotações que passam aqui. Um fica disputando passageiro com o outro. E o que é que acontece? Finaliza o que está finalizando agora. Um homem de 40 anos foi preso na madrugada de segunda-feira na comunidade Jesus Mideuso, na norte da cidade. Ele é o principal suspeito de ter ateado fogo na casa dele com a família dentro. Antes disso, o homem tinha chegado em casa embriagado e tentado esfaquear a esposa, pois desconfiava de traição. A polícia foi acionada e, ao chegar à ocorrência, os policiais militares da 18ª SICOM entraram no local já em chamas com a mulher e três crianças dentro. Os PMs resgataram as vítimas e as levaram até o serviço de pronto atendimento da área. Apesar do susto, elas passam bem. O suspeito foi preso e apresentado na delegacia especializada em crimes contra a mulher, onde foi autuado pelo crime de violência doméstica. Ele já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. É cada vez maior o registro de assaltos a postos de combustíveis. Para tentar mudar essa realidade, a Secretaria de Segurança Pública pretende implantar até o final deste ano um projeto que interliga as câmeras de segurança destes estabelecimentos ao sistema de monitoramento da polícia. O medo se tornou constante neste posto aqui na zona centro-sul da cidade. Leinaldo foi assaltado enquanto trabalhava na semana passada. Plantão passado, eu fui assaltado aqui e eu acho que com essa ideia aí vai melhorar bastante, né? Os números são de assustar. Só de janeiro a abril deste ano foram 197 assaltos a postos de combustíveis. São praticamente dois assaltos por dia. Os locais de maior incidência deste tipo de ocorrência são as zonas norte e centro-sul. Mas os números podem ser ainda maiores, segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis. Pode ser até três vezes mais, porque a maioria dos empresários não registra o BO pela dificuldade, a demora que é para fazer um BO. Se esse BO fosse feito via eletrônico, com certeza esse número era muito maior. Para tentar mudar essa realidade, a Secretaria de Segurança Pública criou um projeto que pretende interligar as câmeras do setor privado ao Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS. A iniciativa pretende aumentar o número de câmeras, que atualmente são de 262, para cerca de mil equipamentos. Isso só no primeiro mês de implantação do projeto. O órgão já está elaborando um edital de chamamento para as empresas particulares. Esse edital vai ser lançado ainda este mês. A previsão do secretário é que seja lançado ainda este mês, talvez ainda na primeira quinzena ou na próxima semana até. Para que as empresas possam acatar os critérios estabelecidos no edital, que tem a ver com idoneidade, tem a ver com alguns critérios que fazem parte da segurança do sistema, para atender ao sistema de segurança. O sindicato aprova a ideia. Esse projeto eu achei excelente. É um projeto que está no papel há muitos anos e que nós torcemos que ele saia para ser uma ação conjunta com os pós-gasolina e a Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas. É bom para o empresário, para o cliente e para os empregados do sistema. Mesmo com toda a inovação tecnológica, quem vive essa realidade ainda reivindica mais patrulhamento dos policiais. Eu acho que ajuda mais na parte de registrar, porque para melhorar as câmeras vão ser bem difíceis, apesar de mais policiamento, porque eles agem muito rápido e as câmeras não intimidam. Um aposentado de 79 anos acusado de estuprar uma menina de 6 anos foi preso na manhã de ontem no município de Alvarães, no interior do Amazonas. O estupro ocorreu no dia 23 de julho deste ano e uma testemunha filmou todo o ato que foi praticado ao lado de uma casa de madeira. O vídeo, de aproximadamente um minuto, mostra o idoso abusando sexualmente da criança e foi entregue ao Conselho Tutelar do município, que denunciou o caso à polícia. O idoso está preso na 57ª Delegacia Interativa de Polícia, onde ficará à disposição da Justiça. E na tarde de ontem, o prefeito de Manaus assinou o decreto que institui a desburocratização na liberação de documentos nas secretarias do município. A assinatura do decreto foi no Palácio Rio Branco. O prefeito e os representantes das secretarias da CENSA, CEMINF, IMPLURB e ICMEF discutiram sobre a agilidade na autorização dos documentos. Dê a elas o dever de destravar a cidade de Manaus. Manaus tem que estar, a partir desses 60 ou, no máximo, 90 dias, completamente desburocratizada. Inclusive com a BITS provisória, com o alvará provisório, com tudo que seja necessário para nós darmos vida tranquila ao cidadão que quer abrir sua empresa, que quer fechar sua empresa e que quer pagar aquilo que deve a prefeitura. Enfim, queremos uma cidade que, no meio de uma crise, ela não tenha mais ainda esse agente torturador. Os principais documentos que devem ser agilizados com a assinatura do termo são o alvará de funcionamento das empresas e o abitse, que comprova que o imóvel está pronto para ser habitado. O alvará, ele envolve algumas particularidades. Existe a questão do local. Se um local é possível você ter uma atividade econômica, por exemplo, em conjunto residencial, você não pode abrir uma atividade econômica. A nossa meta é em 30 dias já liberar em 48 horas esse alvará. A redução é em um terço dos prazos. Essa é a meta estabelecida. Ou seja, aquilo que demorava nove meses será feito em três meses. O processo de desburocratização começa a valer em outubro deste ano. São 9 horas e 59 minutos. 10 horas agora. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha logo mais às 11 horas e 5 minutos no programa Agora. Tenha um ótimo dia. A gente se vê já já.